Não vou resistir Música e letra de Laçavol No violão, meu parceiro Jorginho Souza, meu camarada E na plateia Três cachorros, um em cima da cama E um doze aqui no chão, daqui a pouco eu já perco Esse daqui perturbo Não vou resistir Quando encontrar você Sei que eu vou sofrer E até morrer de amor Mais saudade possível Quando eu roçava meu corpo no teu Quando eu beijava essa boca gostosa Pra fazer amor E é Por isso que eu não vou resistir E é por isso que eu vou chorar Por isso que eu não consigo viver sem você Eu não vou resistir Não vou resistir Quando encontrar você Sei que eu vou sofrer E até morrer de amor Ai que saudade possível Quando eu roçava meu corpo no teu Quando eu beijava essa boca gostosa Pra fazer amor E é por isso que eu não vou resistir E é por isso que eu vou chorar Por isso que eu não consigo viver sem você É porque eu te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Eu não consigo viver sem você Te amo, te amo, te amo Eu sem você acho que eu vou morrer Te amo, te amo, te amo Eu não consigo viver sem você Te amo, te amo, te amo Eu sem você acho que eu vou morrer Te amo, te amo, te amo Eu não consigo viver sem você Te amo, te amo, te amo Eu sem você acho que eu vou morrer Te amo, te amo, te amo Te amo, beijo Te amo, beijo